Então está concluída a primeira rodada, a estreia dos goianos na Copa São Paulo de Juniores. E apenas um dos nossos quatro representantes perdeu. A Aparecidense, 1x0 para o 15 de Jaú. E até que perdeu jogando bem. O goleiro do 15 de Jaú foi um destaque no jogo. Aí o Goiás, no dia seguinte, venceu o seu jogo em Guaratinguetá contra a equipe do PagMenos do Ceará pelo placar de 1x0. O Vila Nova, ontem, jogou bem o tempo inteiro contra o Nova Iguaçu, lá em Mauá. Os dois tempos. Mas o gramado estava muito pesado, horroroso, muitas poças. A bola não estava rolando com qualidade. Prejudicou as duas equipes. E muito mais o Vila, que tinha um time muito melhor. Se fosse numa condição normal, o Vila teria goleado o Nova Iguaçu. E o jogo do Atlético foi emocionante, né? A equipe do Botafogo abre o placar no primeiro tempo. E na etapa final, o time reage e consegue a virada. E olha, desde que a bola rolou no início do segundo tempo, inclusive para quem estava acompanhando a transmissão, o comentarista e o narrador, eles ficavam falando, ó, o Atlético vai empatar. Ó, o Atlético pode até virar esse jogo. Porque o Atlético estava muito bem na partida. O técnico Augusto Fascina foi muito feliz nas suas alterações. Inclusive, colocou o cara que fez os dois gols da equipe rubro-negra nessa vitória na estreia da Copinha, o garoto Kevin. Então, no balanço geral da estreia dos goianos, muito bom para Goiás, Vila Nova, Atlético com vitória. E a aparecidência até que a derrota foi dentro de uma normalidade.